Olá meu povo de Candeias, formos surpreendidos neste dia de hoje por um vídeo espalhado nas redes sociais falando mentiras sobre mim. Por uma pessoa que se diz ser professor da cidade de Candeias, porém tentando me difamar e me caluniar. Todos me conhecem, sabem do meu perfil e sabem da minha história na cidade de Candeias. Para essa pessoa que está tentando inventar mentiras a meu respeito, nós iremos acionar ele de forma civil e de uma forma também criminal. No mais, nós sempre estaremos ao lado da nossa verdade, não nos intimidando com essa forma política, suja e rasteira que alguns adversários tentam fazer na reta final de toda a eleição e de toda a campanha. Mas nós queremos reafirmar o nosso compromisso com cada um de vocês. Pois agora, é justiça dobrada, é trabalho dobrado, é amor dobrado. Tamo juntos, é 11. Estamos fechados, é Doutor Pitágoras 11!